Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar o relato do meu parto, porque, desculpem eu estar aqui deitada, é porque faz cinco dias hoje que eu tive o Rian, né? E eu vou contar pra vocês antes que eu me esqueça de algumas coisas, então eu quero contar logo. Então, aquele dia que eu gravei o vídeo pra vocês da semana 31 a 36, eu estava com 37 semanas e 4 dias. Isso, 37 semanas e 4 dias. E aquele dia eu falei, né, que o Rian já tinha uma data pra nascer, e que eu não me sentia bem em falar e tal, até que acontecesse. Ainda bem que eu não falei, né? O Rian, gente, tinha data prevista pra nascer, aliás, data prevista não, né? A data prevista do cartão do pré-natal era 24 de março, só que o obstetra, né, o cirurgião que ia fazer meu parto, ele marcou pra dia 16 de março. Então, o Rian, dia 16 de março, estaria com 38 semanas e 6 dias. Um dia pra 39 semanas. E é isso, ele ia nascer dia 16 de março. Só que aí o médico falou que se eu sentisse alguma coisa, que eu pudesse ligar pra ele, pra gente ver qual a conduta que ia ser tomada. Então, aí dia 8 de março, né, eu lavei por muita roupa, lavei lençol de cama, lavei roupa, lavei tudo, tava bem disposta. Quando foi dia 9, gente, 5 e meia da manhã, eu levantei pra fazer café pro meu esposo, porque ele trabalha. Então, quando eu levantei, eu já senti aquela dor, uma dor meio diferente das cólicas que eu havia sentindo, que eu relatei pra vocês. Era uma dor, assim, na vez que eu tive o Breno, eu já senti essa dor. É contração mesmo. É aquela dor que começa no meio das costas, ela vem pra frente, assim, te abraça por baixo da barriga, assim. Nossa, é muito dolorido, gente. E aí, minha esposa até falou assim, você tá se sentindo bem? Posso ir trabalhar? Eu falei, posso, beleza, tô sentindo dor. Aí ele falou, ah, deve ser porque você lavou um monte de roupa. Eu falei, é, deve ser sim. E tudo bem, ele saiu. Gente, só foi ele virar as costas. A coisa apertou. Eu comecei a sentir dores muito mais fortes. As contrações de 5 em 5 minutos, de 4 em 4, de 5 em 5, de 4 em 4. E lá onde ele trabalha, é zona rural, não pega sinal. Não tem sinal de celular. Falei, gente, agora como que eu vou falar com ele? Aí eu liguei pro consultório do médico, contei, né? Ele perguntou se a minha barriga tava ficando dura, porque a minha barriga, na hora da contração, ficava dura, dura, dura. Eu falei que sim. Ele perguntou se eu tinha perdido líquido, alguma coisa, bolsa estourada. Eu falei que não, que tava sentindo só essas contrações. Aí ele falou, tudo bem, você pode vir que eu vou fazer o seu parto. Só que, gente, foi tudo muito corrido. Eu não tava esperando que ia ser dia 9 de março. Pra vocês terem noção, eu ainda ia gravar pra vocês a mala da mamãe, da maternidade. Só que eu não tinha nada pronto, gente. Eu ia gravar, eu ia arrumar junto com vocês. Mas eu tive que arrumar na carreira, gente. Peguei duas camisolas, três calcinhas, o absorvente, sutiã. Fui jogando tudo dentro, assim. Pra vocês terem uma noção, eu esqueci até... Ai, gente, desculpa. O celular tá caindo. Pra vocês terem noção, eu esqueci até o sabonete. Esqueci shampoo, esqueci tudo, gente. Peguei mal a escova de dente, a pasta e vazei pro hospital. Aí, vazei pro hospital não. Liguei pro meu irmão, né? Liguei pro meu irmão e falei, você vai ter que me levar em Paramirim. Ele falou, tudo bem. Aí, ele veio pra casa da minha mãe, que Paramirim foi uma cidade que eu tive, o Rian. Só que, da minha cidade lá, são 100 quilômetros. Então, é muito, é muito tempo, ó. Deixa a mamãe falar com as meninas. Então, é muito tempo, gente. Aí, só que eu pensei. Eu falei assim, gente, meu irmão vai me levar? E agora? Porque eu não vou fazer a laqueadura. Porque a laqueadura é só o marido que assina pra autorizar, né? E lá na hora, o meu irmão não vai resolver muita coisa. Porque ele vai assinar pra mim os papéis da minha internação. Mas, ele não vai poder assinar pra mim fazer a laqueadura. Aí, nisso, o vizinho aqui tem um telefone de... Telefone fixo, né? De uma casa lá pertinho do colégio, onde meu esposo trabalha. E aí, ligou pra lá. E aí, meu esposo ligou pra mim. E falou, tá sentindo dor? Eu falei, nossa, muita. Ele falou, peraí que eu tô chegando. E já desligou. E já veio correndo. Com 15 minutos, ele chegou aqui. É uma estrada que se faz em meia hora, 40 minutos. 15 minutos, ele chegou. Aí, a gente foi. A gente foi. E eu sentindo muitas dores, muitas dores. Gente, quando eu cheguei no hospital... No hospital não, na clínica, né? Porque, primeiramente, eu tinha que ir na clínica do médico. Depois, ele me encaminharia pra hospital, né? Dependendo da conduta a ser tomada. Então, quando eu cheguei na clínica, gente, eu já não tô aguentando nem andar. Muita dor, muita contração. De 5 em 5 minutos, de 4 em 4 minutos. Só não aumentava, né? O tempo, assim. Não diminuía, aliás. O espaço de tempo. Mas era de 5 em 5, 4 em 4, 5 em 5, 4 em 4. Falei, ai, meu Deus, agora foi. E, ai, elas já pegaram o meu cartão, meus documentos e tal. A gente pagou a consulta. Quando eu entrei na sala do médico, ele me examinou. Ele fez a transaginal, a endovaginal, né? Que não é transaginal. Pra ver se tava encaixadinho e tal. Ai, ele fez aqui a ultrassom normal. Acho que pra ver os batimentos do Rian, essas coisas. E, ai, gente, eu não entendi o porquê ele fez o toque. Deve ser porque eu pedi pra não sofrer. Falei, doutor, pelo amor de Deus, não me deixa sofrer. Eu não aguento mais de dor. Porque eu sei que eu não vou ganhar normal. Então, eu não aguento passar dor à toa. Ai, ele falou, calma, que já já vai se resolver. Ai, ele fez o toque, gente. Quando ele terminou de fazer o toque, ele falou assim, tá de carro. Eu falei, meu esposo, tá. Ele falou, vai pra dentro do carro agora. Já vai direto pro carro e fica lá. E manda seu esposo trazer os documentos aqui pra tirar xerox. Que eu vou te encaminhar pro hospital. Gente, quando eu cheguei dentro do carro que eu sentei, eu comecei a sangrar. Na hora. Comecei a sangrar horrores. Ai, eu não sei se ele fez o toque justamente pra eu sangrar. Pra eu ir pro hospital e o hospital me receber como emergência. Pra fazer logo meu parto. Ou se realmente foi uma coisa que aconteceu, né. Ai, eu liguei pro meu esposo de dentro do carro. Falei, tô sangrando. Ai, ele já todo assustado. Falou lá com as enfermeiras e tal. Pegou os papéis, né, pro hospital. Ai, a gente foi pro hospital. Chegou lá, já me atenderam. Me pegaram na cadeira de rodas. Me levaram lá pra dentro, correndo. E ai, me fizeram tomar um banho. Me colocaram a camisola do hospital. E eu sentindo muita dor. Muita dor. Muita dor. Ai, com 20 minutos, o médico chegou, gente. Pra fazer meu parto. 20 minutos. Ai, o médico chegou. E eu sentindo muita dor e chorando. Pedindo, pelo amor de Deus, pras enfermeiras e tal. Ai, o médico chegou. Eles me encaminharam, né, pra o procênto cirúrgico. Gente, eu tava sentindo muita dor mesmo. Ai, anestesista pediu, né, pra eu virar de lado e tal. Fez a asepsia lá do local. Aplicou a hacker, né, anestesia. Ai, eu já fiquei de boa. A dor foi embora na hora. Na hora da anestesia, a dor foi embora. Gente, é uma coisa de louco. E eu sabia que na hora da anestesia, a dor iria embora. Tanto que eu fiquei pedindo o tempo todo pela anestesia. Eu falei, aplica logo, pelo amor de Deus, que eu não tô aguentando. Ai, quando ela aplicou a anestesia, a dor foi embora e tal. Eu não sei que horas eu entrei, né, no centro cirúrgico. Provavelmente 11h20, 11h30, mais ou menos. Eu só sei que o Rian nasceu 11h43 da manhã. Pesando 3,50kg. E quando eu ouvi o chorinho dele, gente... É como se fosse o primeiro filho, né? Não tem como não se apaixonar. Eu chorei horrores, tá? Até no videozinho aí. Acho que dá pra ouvir meu chorinho por trás aí do médico, tirando o Rian, do Rian dando o primeiro chorinho. Foi o enfermeiro que gravou, porque eles não deixam ficar a gente, né, na sala lá pra acompanhar o parto. Então eu pedi pro enfermeiro se ele podia gravar alguma coisa, tirar algumas fotos. E ele gravou pra mim, um gesto de bondade que eu agradeço até hoje. E aí, é... O médico já fez a laqueadura também. Já fez o parto, a cesariana, né, e fez a laqueadura. E, segundo ele, fez uma plástica também. Assim ele disse, né? Ele falou, vou fazer uma plástica também, como você não vai ter mais filho. E aí, ele fez tudo bonitinho e tal. Só que aí, gente, quando eu saí da sala de parto, eu acho que meu corte rompeu um pouco. Eu tava sangrando. É... Não sei se foi um ponto que rompeu, ou se foi... Ou se já tava sangrando, ou se algum ponto rompeu, não sei. Então, eu não sei como eu saí da sala... É... Do centro cirúrgico, né? Só sei que... Quando eu... Me colocaram na cama, né? Eu tava com muito frio e tal. A reação da cesariana normal. Aí... Eu só sei que tava sangrando muito o curativo. Aí... Gente, sangrava demais. E eu falava com as enfermeiras que o curativo tava sangrando. E elas diziam que não. Que era... O sangramento normal, né? Que tava molhando o curativo em cima. Mas não era. Era o próprio... No corte tinha um pequeno vazinho que tava provocando aquele sangramento. Então... Tava sangrando. Muito. Tanto é que... A minha cirurgia demorou muito. O Rian nasceu 11h43 da manhã. É... E já saiu do centro cirúrgico. Já foi lá pro quarto. E eu fui chegar no quarto. Era meio-dia e 45. Então... Uma hora de operação pra mim, né? Pra fazer a laqueadura. E pra fazer todo o procedimento. E aí eu cheguei no quarto. É meio-dia e 45. Gravei um pouquinho pra vocês o que eu pude, né? Dentro dos meus limites. Dentro do possível. Quando foi... Três horas eu já sentei na cama. A anestesia já tinha ido embora. Meu esposo entrou. Foi aquela alegria toda. E eu conversando, normal, de boa. Três horas eu levantei. Sentei, né? Na cama. Tomei suco com bolacha. Tava com muita fome. Porque o jejum foi de um dia anterior. Eu não tinha comido nada ainda. E aí eu lanchei. Quando foi 4h45 mais ou menos da tarde. Elas perguntaram se eu queria tomar um banho. Porque eu estava naquele estado, né? Toda suada. Toda suja. E aí eu disse que sim. Me prontifiquei. Levantei. Devagarzinho. Tontura a gente sente. É normal. Isso aí é... De boa, né? Sentei. Levantei. Tomei banho. Deitei. E esse corte sangrando. E esse corte sangrando. Aí no outro dia. A anestesista que fez meu parto veio. E deu dois pontinhos. E consertou. E aí ficou tudo bem. E no outro dia eu recebi alta também. 2h da tarde. E vim embora pra casa. E aí agora. O pós-parto, né? Vai ser outro vídeo. Que de acordo com a minha recuperação. Eu vou contar pra vocês. E esse foi o parto do Rian. Espero que vocês tenham gostado. Curtem, compartilhem. Se inscrevam no canal. Super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.